A CIDADE NO BRASIL 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 AFRIC Do meu irmão com o meu irmão? Sim. Tem um irmão? Sim, tem 3 irmãs. 3 irmãs, 3 irmãs eis. É o irmão. Você vai ter mais claro? Não tem mais errado. Você pode ter mais errado. Você pode ter mais errado ou não. 4 irmãs eis. Olha mais nada. 4 irmãs. Por favor, é muito bom. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Eu já estou aqui, então eu vou fazer um trabalho. Então eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco aqui. Não. Eu vou fazer um pouco aqui. Ok. Então é um trabalho que eu tenho que fazer. Então é um trabalho que eu tenho que fazer. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 é é agora eu 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 Não gostaria de ver. Eu acho que tem um negócio, um filho. Eu sou um filho muito mais. Eu sou um filho de mim. Eu sou um filho de sua vida como um filho. Eu sou um filho de sua vida. Então vamos fazer isso por um filho? Eu sou um filho de mim. O que você vive na cidade? O que você vive na cidade? Muito obrigado. O que você vive na cidade? O que você vive em casa? O que você vive em casa? Então, você vive em casa. Então, você vive em casa. A cidade que vive em casa. Vão para casa, está aqui. Então você vai falar de quem? Bem, você não vai ver mais a partir de 10 anos. Pelo menos tempo não continua de triste nunca mais. Então você vai estar em uma vez. Porque quando você deve continuar, você precisa ter um trabalho. Então... Então... Você vai ter um trabalho na minha vida. Ele tem um trabalho aqui. A verdade não foi? Devemos ficar um trabalho para você. Você deve ter de fato? Você deve te fazer um trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.